Ouvir dizer que já não gosto mais de ti Aquele amor que o nosso amor fez terminar Que andas agora, solitário, muito triste por aí Olhos vermelhos, cansados de chorar Dizem também que quando falam no meu nome Essa lembrança te aborrece e te consome Será que nós o que te faz assim pensar chorar assim Ou será que ainda gostas de mim Ou será que ainda gostas de mim Ou será que ainda gostas de mim Como aquele dia a ti me cantar E todos os meus ventos eu vou jogar Pois quero recordar Ouvir dizer que já gostas de mim Ou será que ainda gostas de mim Ou será que ainda gostas de mim Ouvir dizer que já gostas de mim Ouvir dizer que já gostas de mim Ouvir dizer que já gostas de mim Quero esquecê-lo e sinto que não posso Já me existe tudo o que era a noite O lenço branco que ele me deu Foi o culpado do que aconteceu Qualquer um é sua separação Não acreditei nesta superfícieção Mas o nosso lar se desmoronou E a minha vida fez então se transformou Pego o violão e canto pra agradecer Daquele ingrato que me fez sofrer Viola um amigo, ode os meus pais O que ele me fez ou tu jamais me faz Guardo neste amor, nem de recordação Vejo só no ar, foi tudo ilusão Sinto-me forçada de acertar E do nosso amor não devo lembrar 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 Quero esquecê-lo e sinto que não posso Já me existe tudo o que era a noite O lenço branco que ele me deu Foi o culpado do que aconteceu Qualquer um é sua separação Não acreditei nesta superfícieção Não acreditei nesta superfícieção Tudo ilusão, sinto-me forçada de acertar E do nosso amor não devo lembrar O lenço branco que ele me deu Quem me dissera que você pensasse um pouco em mim com todo o seu amor? Quem me dissera que você me desveste com paixão da minha dor? Quem me dissera que você sofresse todo o mal que a sua ausência traz? E você veria em mim que tanta ingratidão não se faz? Vem, não se demore não Vem, que eu sofro como quer Dem, vem-me da minha coração Que nos caçou desbostbei Vem o que passo, passo, vem e não vai recordar Quero sentir os seus lábios e os meus e depois sonhar Eu te amo, eu te amo, eu te amo Desesperadamente, vejo nos olhos teus a luz dos meus Ó meu querido Eu te amo, eu te amo, como eu te amo Assim perdidamente E sempre te direi Que muito te amarei Por toda a vida Se distante estás O teu nome chamo Com ternura e amor Porque muito te amo O teu nome chamo O teu nome chamo O teu nome chamo O teu nome chamo Eu te amo Que muito te amo